Três bandidos foram mortos durante uma troca de tiro com a PM, na grande Belo Horizonte. Eles tinham sequestrado um policial por engano, achando que ele era o gerente do bando. Patrícia Contaldi, vai! Siqueira foram momentos de terror vividos por esse tenente da PM, que foi confundido com um gerente de banco. Ele foi rendido por três bandidos quando chegava em casa na cidade de Corinto. Feito refém, levado em seu próprio carro, os vizinhos desse PM perceberam essa movimentação, chamaram a polícia, que começou uma verdadeira caçada para localizar o colega. A câmera, que fica no uniforme de um policial, mostra a parte da perseguição assim que o carro foi localizado, quando já estava aqui na grande BH. Há troca de tiros e os bandidos fogem para dentro de um bairro, mas acabam batendo e tentam continuar a fuga a pé. Nesse momento, o PM, que era feito refém, é resgatado em segurança. Os três sequestradores vão para uma área de mata e acabam cercados. Em vídeos feitos por moradores da região, é possível ouvir um tiroteio intenso. Os três marginais foram feridos, levados para o hospital, mas não resistiram e morreram durante o atendimento. As três armas usadas por eles foram apreendidas. A polícia trabalha agora na identificação desses três autores. Eles seriam de uma quadrilha especializada no crime, conhecido como sapatinho, que é quando eles sequestram um gerente ou funcionário de banco para invadir a agência e levar todo o dinheiro. Só que dessa vez, Siqueira, eles pegaram a pessoa errada. Tudo terminou bem. O policial foi liberado e os bandidos estão no IML. Muito bom, muito bom! Olha, estão fazendo um curso técnico do IML, os três, ué? É! Já tá inscrito em nosso canal? Sim? Então não esquece de ativar o sininho, né? Pra você receber atualizações de tudo que a gente faz. Aqui rola notícia, fofoca, história, mágica, porrada, títulos, colhação, facada. Tudo que tu empresta, o que tu empresta também. Tá aqui no nosso canal. Tchau! Tchau!